Cumprimentar aqui aos colegas, Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde. Já aparece aqui conosco a nossa Lívia. Boa tarde. E boa tarde para você que está em nossa companhia. O nosso mais novo reforço aqui para essa cobertura das eleições. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Tiago. Um prazer estar aqui com você, com Elivaldo e, claro, com o nosso telespectador. Prazer é todo nosso. Já convido os dois a acompanhar conosco essa matéria que vai falar das maiores siglas políticas do Piauí que tiveram uma maratona de chapas homologadas nas últimas semanas. Agora restam os saldos para a eleição de outubro. Após 17 dias de intensa agenda política em torno das convenções partidárias no Piauí, o balanço geral dos partidos é de muita expectativa para o dia 6 de outubro. O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus, destacou as metas a partir de agora para os candidatos petistas. A gente avalia aí que cerca de 100 candidatos competitivos, aqueles que estão disputando para valer. Então, no mínimo, 60% dessas candidaturas a gente avalia que é possível a gente ganhar as eleições, dentre elas a capital, que é uma novidade para todos nós. O fato do Partido dos Trabalhadores ter disputado várias vezes e dessa vez a gente está aí despontando nas pesquisas em primeiro lugar. Também da base governista, o MDB tem claros objetivos em expandir seus espaços e suas bases eleitorais nas eleições piauienses, representando uma etapa crucial para o ano de 2026. Nós temos 53 prefeitos atualmente, temos mais de 100 candidatos a prefeito e nós esperamos fazer um número maior do que o que temos hoje. E temos candidatos a prefeito em muitos municípios, inclusive municípios grandes, como Parnaíba, Pedro II, Esperantina, Miguel Alves, José de Freitas, Altos, Picos, São João do Piauí, Bom Jesus, São Raimundo Nonato. Só aqui eu estou citando 10 grandes cidades em que o MDB tem candidatos competitivos com toda a chance de fazer esses candidatos vitoriosos. Já na oposição, o principal objetivo é não permitir que haja uma diminuição ainda maior da base. Por isso, as estratégias é utilizar a influência nacional da sigla. Há um grande trabalho progressista para que estejamos aí entre o número, no mínimo, de 40 e 50 prefeitos eleitos em 2024, como também um bom número de vice-prefeitos e um grande número de vereadores. O importante é que o partido está muito presente, está colaborando cada vez mais com esse fortalecimento, mesmo nesse momento em que nós não somos governo estadual, nem governo federal, mas temos uma grande referência. temos um grande líder, que é o senador Ciro. E eu quero acrescentar também aqui a nossa conversa direto de Brasília, Sávia Barrito. Ela já está conosco? Vamos dar muito boa tarde para a Sávia. Agora escuto. Boa tarde, Tiago. Estava com saudade de você. Vou matar essa saudade em breve, que eu vou para a Teresina. Não vou revelar o dia, mas essa semana estarei aí. E quero estar aí no estúdio com você, com a Livaldo, com a Lívia, e mais pertinho da nossa audiência. Certamente nos encontraremos. Aproveitando a Sávia e os colegas aqui, existe agrupamentos de partidos, mas cada agremiação, cada partido, cada sigla, ela tem objetivos específicos. Quem é que se gabarita para maior ampliação, para ganhar mais musculatura nesse pleito, segundo os levantamentos que você vem fazendo, começando aqui pela Lívia? Pois é, Tiago. O Progressistas, ele tinha uma grande base eleitoral, né? Muitos saíram durante a janela, dadas as circunstâncias de ter um governo federal na época de Bolsonaro. Agora a situação já muda. Com o apoio de Lula, o PT, o MDB e o próprio PSD também têm essa expansão. E o Piauí, ele se torna protagonista nesse núcleo de esquerda, justamente por ter sido o Estado que mais ajudou ali a campanha do presidente Lula, a votação proporcional, de acordo com o número de habitantes e eleitores. Inclusive, por conta disso, o Piauí tem sido colocado ali no centro das negociações com o PT nacional. Na última vez que a presidente Glaise Hoffman veio à Teresina, foi conversado ali com a possibilidade de Wellington Dias assumir a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores. No entanto, ele negou porque, de acordo com o estatuto do PT, não pode haver um cargo de gestão e também estar dentro da administração ali de alguma esfera pública. Então, ele teria que deixar o ministério, que foi negado. Mas, depois das eleições, já foi acordado que o Piauí será ali o protagonista na decisão ou de escolher o presidente nacional ou alguém do diretório. Elivaldo. Olha, Tiago, inegavelmente que as forças governistas que estão aí no poder, no Piauí, no Brasil, eles têm uma vantagem muito grande sobre a oposição, que tem como principal referência o progressistas. Embora, como disse bem a Lívia, o progressista esteja bem enraizado nos municípios, inclusive municípios importantes, e eu cito aqui Parnaíba, por exemplo, mas há outras cidades também, mesmo tendo perdido alguns gestores, sobretudo para o PSD, mas, mesmo assim, é uma força política que se mantém viva e sendo, do outro lado, a referência principal para quem é a oposição, ou nos municípios, mas, principalmente, no Estado e no país. Agora, inegavelmente que as forças governistas levam vantagens, já levaram vantagens nessa fase aí da pré-campanha até agora, considerando as principais legendas, o PT, o MDB e o PSD. O PT parece assim ter acordado para as eleições municipais, o partido nunca teve, assim, grandes desempenhos, surpreendentes desempenhos nas eleições municipais, mas está presente em municípios grandes, como o Piripiri, com a prefeita Jove Oliveira, já administrou Altos, Campo Maior, e se credencia com muita força em candidaturas competitivas, inclusive, em Teresina, na capital, e junto com o MDB, que também retoma esse foco para as eleições municipais. Então, eu acredito que essa coalizão PT, MDB e PSD, não diria nem coalizão, mas essas três forças dominarão essas eleições municipais, ou potencialmente estão revelando aí condições para dominar as eleições municipais, mesmo considerando o peso que tem o progressistas como legenda de oposição e que ainda tem muita força, sobretudo no interior do Estado. Olha, os partidos, os presidentes de partidos não vão gostar dessa análise, mas, na verdade, mudam só as letrinhas. Sempre tem um partido de esquerda, um partido de direita, disputando o poder no Piauí. Hoje a gente sabe que esses partidos são PT, partido do governador Rafael Fonteles, e o progressistas, partido do senador Ciro Nogueira. Mas também sempre tem um partido de centro, e por muito tempo esse partido da governabilidade foi o MDB, que também por muito tempo elegeu o presidente da Assembleia Legislativa, justamente porque tinha também a maior bancada de deputados estaduais. E a maior bancada de deputados está relacionada com a maior quantidade de prefeitos. Então, essa eleição municipal é decisiva para essa configuração de forças do pleito estadual logo em seguida de 2026. Então, eu diria que o MDB hoje disputa com o PSD, e o PSD com uma vantagem significativa, porque terminou recebendo muitos prefeitos, vereadores e lideranças que estavam no progressistas ou em partidos da oposição que queriam fazer uma transição para entrar nesse grupo na base do governador Rafael Fonteles. Ou seja, que não votaram no governador, portanto não tinham essas portas abertas, e agora querem integrar, querem apoiar, e estão fazendo essa transição via PSD. O MDB continua forte, mas eu acredito que essa disputa MDB e PSD é decisiva para essa eleição, para saber quem vai ter mais força, quem vai conseguir emplacar o futuro presidente da Assembleia, já estou falando depois de Severo Olalho, e também uma bancada forte aqui em Brasília.